Já é outra casa galera, só que eu não sei como que tá Parece um cofre É aqueles armários de arquivo Tem que ver se tá aberto ali ó Ali ó Licença Caralho galera, se liga Mais uma casa Caraca meu Vou pôr o holofote e as paradas Já volto já galera Galera, voltei aí, coloquei o equipamento Eu comecei aqui pelo fundo da casa Que é por onde eu entrei Pela garagem aqui ó Se liga que lindo o quintal aqui ó Tinha até um balanço, tá vendo isso aqui ó A estrutura de um balanço ó Pé de jabuticaba Palmeira Ali tem graviola Tem graviola que eu já vou mostrar Mas olha isso aqui que loucura Tão vendo, era um poço Que loucura Tá bem tampada aqui, mas mal perigoso Olha os detalhes aqui ó É muito antiga essa casa Trampo entrar aqui galera Vai ser mais trampo sair Aqui as frutas do conde ó Ali é amarela Tão vendo ó Caraca, tinha muita árvore Cortaram todas Bem gente, é dormir aqui ó Ou pelo menos estavam morando aqui Licença Olha que lindo Olha essa porta, que da hora Que dó mano Olha essa janela, que lindo Porta, janela E quando eles entraram aqui Tinha as coisas ainda Porque eu já achei vários Frascos de perfume aqui dentro A casa devia ter as coisas ainda Quando eles entraram aqui Olha lá Que beleza, tem outro cômodo aqui fora Vou entrar lá galera Vou ver por onde entra né Vou ter que entrar pela janela Ele parece que tá trancado Olha esse passarinho Passarinho em choque Olha o balanço aqui ó Tá vendo ali, ficava aqui Aí desce aqui a coluna Deixa eu entrar por ali Senão eu vou ter que pular A frente da casa Galera, que loucura Vocês tão vendo? Muito bonita Muita planta exótica Olha o balanço aqui Mas tá trancada Tá trancada, galera Vou pular pela janela ali Já volto já Licença Tudo trancada Olha isso Que da hora esse azulejo Olha que da hora Vocês estão vendo que lindo? Ah, é adesivo também Pode ir pra Quando entraram aqui Tinha tudo dentro ainda Eu acho Coitada da cebola Começou a nascer Tinha dois tipos de adesivo Caraca, não abre Caraca, tá novinho o armário Que top, meu Olha o tanto de coisa Devia estar cheio de coisa aqui Olha isso Ah, dava pra entrar por ali pela frente Mas eu ia ficar de cara com a rua Caraca, meu E olha aqui Olha Caraca, meu Olha o cofrão Nossa, que porta pesada Nossa Que loucura, meu Caraca, que loucura Era uma casa A força que tem que usar Caraca, que loucura, hein Era uma casa Spa, entendeu, galera? Virou um spa Virou um lixão também Os caras entram Relaxem Aproveitem Seu Momento Hum Tem até roupa da prefeitura lá Olha que bonita a janela Careta, peça de carro Fita isolante Capinha de celular Puxando Eu vim lá por trás Licença Toalete Olha aqui Que loucura Nossa Que da hora A banheirona Ó Que lindo Caraca, hein Que dó Os caras entram e começam a quebrar tudo Tio Morador de rua Os caras é muito sem noção, velho Ó aqui Que da hora Pra passar a luz Ó Isso aqui é muito caro Muito raro de achar isso aqui Ó Caraca, que da hora Nossa, que lindo Isso aqui Ó Aqui pegou fogo Não sei se foi um raio Lá da rua Lá da rua Dá pra ver que tem um para-raio Ali em cima Ali, galera Olha lá o para-raio Deixa eu tirar a luz Ó o para-raio Lá Queimou tudo Acho que foi até raio Tá escuro Tá escuro isso aqui, hein Galera Olha Caraca, que sinistro Tamanho desse armário Tinha até peruca Tem uma peruca queimada ali Olha o resto de cabelo Caraca, que brisa, hein Deixa isso aqui Tá um pouquinho aberto Assim, ó Já Só as latas lá Os cachimbo, ó Logo o noião do bravo ainda Que fica aqui os noi Que fumando a lata ainda Aqui é o quintal Cortaram várias árvores ali, ó Os caras quebrou, ó Para ter acesso a um pedaço de tubo de ferro Antigo, lá As injeção aqui, ó De detox Para essas fitas Caraca, meu Que doideira Galera, se tiver muito like Eu volto aqui a noite com o Gordinho A gente passa um Spirit Box aqui Spirit Box não, né O K2 Faz uma vigília com o Gust Tube Eu vou estar adquirindo, galera O aparelhinho O Spirit Box verdadeiro Aquele aparelhinho Que fica mudando as bandas De AM para FM Vou estar comprando Logo mais tem no canal aí E é isso, galera Vou finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado Desse lugar Ó, tinha um oratório ali Que lindo Queria ali na frente Mostrar para vocês Mas Não vai dar não Olha o movimento, ó Vou me ver E é isso, galera Vou nessa Curte, comente Compartilha E até a próxima Tamo junto Obrigado aí Para todo mundo Que está Curtindo Compartilhando O canal Está sempre presente Pessoal dos membros aí Um beijo Um abraço Um cheiro Aquele cheiro Para todo mundo Fomos Galera Eu estava indo embora Aqui, ó As folhas de pagamento Aqui do lugar 1969 Tem o nome Do empregador Aqui, ó Tudo mesmo O nome da mesma pessoa 1967 Esse aqui, ó Tem ali Uns carnê Ministério da Agricultura Mole Divisão de inspeção De produto De origem animal Exame sanitário Agora eu vou embora De verdade, galera Até a próxima Fomos Tchau 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 Tchau